Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É a liturgia oficial transmitida em todas as celebrações, tanto eucarísticas quanto da palavra. Eu transmito aqui nos meus endereços telemáticos, arroba paulo roberto maciel, maciel 7919. Então escreveu lá no campo de busca, paulo roberto maciel, maciel você já chega ao meu blog, por exemplo, repórterpaulomaciel.blogspot.com Liturgia de 25 de maio de 2023, quinta-feira da sétima semana da Páscoa, a cor dos paramentos litúrgicos é branca, no rito da celebração temos o prefácio da ascensão e o ofício do dia. Antífona da entrada que está em Hebreus capítulo 4, versículo 16 Aproximemo-nos, confiantes do trono da graça, a fim de conseguirmos misericórdia e encontrarmos auxílio em tempo oportuno. Aleluia! Oração do dia agora, rezemos. Nós os pedimos, ó Deus, que o vosso Espírito nos transforme com a força dos seus dons, dando-nos um coração capaz de agradar-vos e de aceitar a vossa vontade por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos agora a primeira leitura. É a leitura do livro dos apóstolos, do livro, aliás, que fala da vida dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico e secretário do apóstolo São Paulo, Lucas. Capítulo 22, versículo 30 e capítulo 23, versículos do sexto ao onze. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles, sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos. Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos? Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei do partido dos fariseus levantaram-se e começaram a protestar, dizendo, Não encontramos nenhum mal neste homem. E se o espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse, Tem confiança, assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial agora, salmo 16, versículos do 1º ao 2º a, 5º, 7º ao 8º, 9º ao 10º, 11º, refrão, versículo 1º. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Reputamos! Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor, eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós. Felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Reputamos! Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Agora a aclamação do Santo Evangelho com o trecho de João 17, versículo 21. É o trecho para aclamarmos a palavra. Aleluia, 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 aleluia. Para que todos sejam um, diz o Senhor, como Tu estás em mim e eu em Ti, para que o mundo possa crer que me enviaste. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo São João, capítulo 17, versículos do 20 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela Sua palavra. Para que todos sejam um como Tu, Pai, estás em mim e eu em Ti. E para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que Tu me enviaste, Eu dei-lhes a glória que Tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e Tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que Tu me enviaste e os amaste como a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, Para que eles contemplem a minha glória, glória que Tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que Tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o Teu nome. E o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles. E eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a Vosso Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. É o título da reflexão, baseado em João 17, versículos do 20 ao 26. Dirigindo-se ao Pai, Jesus faz uma afirmação que devia chocar a todos que além nós somos amados pelo Pai, com o mesmo amor que Ele dedica ao Filho Jesus. Jesus, os justos e os pecadores, os santos e os decaídos, somos todos amados igualmente, isto é, infinitamente, por Deus Pai. Naturalmente, esta verdade tem sérias consequências. Em primeiro lugar, ajuda a compreender que o Pai tenha entregado à morte o Seu Filho Unigênito, Jesus Cristo, para nos salvar da perdição eterna. A explicação está nesse desmedido amor divino, do qual a raça humana é objeto. E o Filho que experimenta por nós um amor igual, aceita de boa vontade cooperar com o plano de salvação proposto pelo Pai amoroso. Em segundo lugar, vemos os forçados a abandonar de vez aquela velha ideia de que o amor deva ser merecido. Os bons são amáveis, os maus não são. Ora, como diz o apóstolo São Paulo, com efeito, quando ainda éramos fracos, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. É difícil que alguém queira morrer por um justo, talvez aceitasse morrer por um homem de bem, mas nisto Deus prova o Seu amor para conosco. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, aliás, capítulo 5, versículos do 6 ao 8. Os honestos sentem dificuldade em aceitar esta evidência. Deus, o Pai, ama igualmente a vítima e o agressor, pois ambos são filhos e sofre com ambos. Depois disto, não podemos insistir em discriminar as pessoas e em decidir quem merece e quem não merece o nosso amor. A quem devemos considerar como irmão e a quem podemos rotular de fera, animal e bandido. Quando o Papa João Paulo II, hoje nosso São João Paulo II, foi a penitenciária para levar o seu perdão àquele homem que lhe dera três tiros, o turco Aliágica, deu-nos a demonstração de que conhecia muito bem esta realidade. Seu agressor era amado por Deus, apesar do mal que havia cometido. Também para ele continuava aberto um caminho de volta à casa do Pai, uma possibilidade de arrependimento e conversão. Por isso mesmo, do alto da cruz, Jesus suplicava ao Pai que perdoasse os seus agressores. Isto é amor. O contrário é o ódio. E para quem segue a Jesus Cristo, nada justifica que o amor ceda lugar ao ódio. Meu coração ainda conserva sementes de ódio e violência? O que tenho feito para exercitar o amor de Deus que foi depositado em mim? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor Jesus, ensina-me a perdoar. Vamos agora aos santos do dia. Eu pesquiso no site do Vaticano e também no site revista.araltos.org. 25 de maio é dia de São Gregório VII, Papa. Ildebrando foi eleito Papa em 1073 com o nome de Gregório VII. Viveu em uma época difícil para a igreja. As tensões com o imperador Henrique IV, que queria gerir as nomeações episcopais, desembolcaram na excomunhão do monarca, que depois pediu perdão. Paulo V proclamou santo em 1606. Mais um santo. Santo do dia 25 de maio. São Beda, venerável, presbítero beneditino, doutor da igreja. São Beda, venerável, monge e historiador inglês, foi proclamado doutor da igreja por seu vasto conhecimento das sagradas escrituras, por seus numerosos escritos. O santo que dedicou toda a sua vida ao estudo e à oração, foi o maior exegeta da igreja ocidental. Eu, Beda, servo de Cristo e sacerdote do mosteiro dos Beatos Apóstolos Pedro e Paulo, situado em Vermouth e Jarrell, nasci no território deste mosteiro. Com sete anos de idade, meus pais me confiaram aos cuidados do reverendíssimo Abade Bento e depois ao mosteiro de Selfrit, onde me formei. Desde então passei toda a minha vida neste mosteiro. Esta citação autobiográfica do venerável Beda em 731, encontra-se em sua obra-prima, História Eclesiástica Gentis Anglorum. História Eclesiástica do Povo Inglês, uma das maiores obras da historiografia do início da Idade Média. Seu nascimento ocorreu entre os anos 672 e 673. Tornou-se diácono aos 19 anos e ordenado sacerdote aos 30. São Beda dedicou toda a sua existência ao estudo das Escrituras Sagradas e ao ensino. Seus únicos interesses eram aprender, ensinar e escrever sempre. Seus dias eram iluminados pela oração e o canto em couro. Beda deve a sua cultura à leitura dos livros das bibliotecas de Wermold e Gerald. Por isso sua formação foi vasta e articulada e seu conhecimento de uma amplitude surpreendente. Ele lia em grego e hebraico, recorrendo a Cícero, Virgílio, Lucrécio, Ovidio, Terêncio e em particular aos padres da igreja, sobretudo para seus estudos bíblicos. Desta forma, em suas lições emergem sua sabedoria e teologia. A didática de Beda era interdisciplinar que o levava a aprofundar os textos sagrados, também através de autores da Antiguidade Pagã e do conhecimento científico de seu tempo. Os frutos de seu conhecimento foram os inúmeros escritos teológicos, históricos e científicos, como também suas obras eruditas e pedagógicas. São Beda Venerável faleceu em 26 de maio de 735 em Gerald, onde foi sepultado. Seus restos mortais foram transferidos em 1022 para a Catedral de Durham, por desejo de Eduardo, confessor, o penúltimo dos reis dos anglo-saxões e rei da Inglaterra. O título de Venerável, que Beda recebeu já durante a sua vida, pela sua fama de santidade e sabedoria, se difundiu rapidamente, tanto que o conselho de Aksgrana o descreveu como venerável e magnífico doutor dos nossos tempos. Por fim, o Papa Leão XIII o declarou em 13 de novembro de 1899, doutor da igreja. Beda foi o autor do primeiro martirológio histórico, escreveu manuais para os monges copistas, redigiu a Liber de Loquela pergestum digitorum, que ensinava a fazer conta com os dedos, compôs poemas e versos, dedicava-se sobretudo à história comentando e interpretando de modo especial as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras foram a fonte constante de reflexão teológica de Beda, disse Bento XVI em sua catequese na audiência geral de 18 de fevereiro de 2009, toda dedicada ao monge inglês. O Santo Venerável é considerado o maior exegeta da Igreja Ocidental, desde o fim da Era Patrística, também por seus comentários, tratados e coleções de homilias. Era sua Bíblia usada pela Igreja até 1966. É muito famosa a sua História Eclesiástica dos Povos Anglo-Saxônicos. Trata-se de 400 páginas, com uma coleção de 5 livros, sobre a narração política e eclesiástica da história da Inglaterra, desde a época de César até os seus dias. Considerando que o nascimento de Cristo é centro da história, Beda foi o primeiro a narrar os anos divididos em antes de Cristo e depois de Cristo. O cálculo por ele cientificamente elaborado para estabelecer a data exata da celebração da Páscoa e, portanto, todo o ciclo do ano litúrgico, tornou-se o texto de referência para toda a Igreja Católica. Bento XVI falou isso em audiência geral de 18 de fevereiro de 2009. São Beda inventou as anotações e rodapés. Por fim, devemos recordar que o lema do Papa Francisco, Miserando Atch e Eligendo, reproduzido no brasão pontifício, foi extraído da homilia 21 de Beda, sobre o episódio evangélico da vocação de São Mateus. Jesus viu um publicano, cobrador de impostos, olhou com um sentimento amoroso e escolheu, dizendo, segue-me. Outro santo, do dia 25 de maio, é uma santa, Santa Maria Madalena de Paz, Virgem. Santa Maria Madalena de Paz, no civil Catarina, Virgem da Ordem Carmelita, viveu em Florença no século XVI, em plena época do renascentismo. Retirou-se do mundo para dedicar-se à oração pela reforma da Igreja, em efervescência após o Conselho de Trento. Florença renascentista, dominada pela poderosa família dos Médici, foi o ambiente onde nasceu Santa Maria Madalena de Paz. Porém, o único renascimento que ela desejava era o da Igreja, e o único poder que reconhecia era o amor de Deus. A sua força era a oração, uma oração fervorosa e constante que a acompanhou durante a sua breve existência. Maria Madalena nasceu em 1566, no seio de uma nobre família, uma nobre família florentina, Jerry de Paz, e foi batizada com o nome de Catarina. Desde sua infância, sentia-se atraída por uma relação íntima com Deus. Em 1582, com 16 anos, ingressou no mosteiro de Santa Maria dos Anjos, onde recebeu o nome de Maria Madalena. Nos primeiros anos da vida monacal, foi acometida por uma doença que a impedia de se deitar, tanto que emitiu seus votos religiosos sentada em uma cama colocada diante do altar da Virgem. Desde então, a futura santa passou por um intenso período místico que suas co-irmãs o descreveram em uma coleção de vários volumes de manuscritos, entre os quais os 40 dias de 1584, os colóquios e as revelaciones e intelligentes, de 1585. Em suas crônicas, Maria Madalena exortava a retribuir o amor de Cristo pelo homem, testemunhado pela paixão. A partir de 1586, no entanto, a monja passou por uma forte experiência de sofrimento interior, privada do sentimento da graça. Sentia-se como Daniel na cova dos leões, combatida entre provações e tentações, que depois foram descritas no volume Probazione. Naquele precioso momento difícil da sua vida, Maria Madalena sentiu a necessidade de se comprometer com a renovação da igreja iniciada no concílio de Trento. A religiosa começou a descrever, a escrever, melhor dizendo, várias cartas ao Papa Sisto V, aos cardeais e arcebispos, inclusive o de Florença, Dom Alessandro dos Médici, futuro Papa Leão XI. Em suas missivas, a santa reiterava a necessidade de uma renovação da igreja, também para combater a tepidez de tantos batizados. No total, as suas missivas, ditadas em momentos de êxtase e talvez jamais enviadas, foram 12. Nelas, Madalena afirmava com coragem escrever como esposa e não como serva de Deus. E agir para um aprofundamento teologal de uma aliança esponsal com o Senhor, rica de um amor puro e sem comparação como o amor do Filho. Em 1590, terminou o período obscuro de Maria Madalena. Com energias renovadas, decidiu dedicar-se à formação das noviças, tornando-se seu ponto de referência. Venham amar o amor, pedia as co-irmãs, exortando-as a difundir o anúncio do amor de Deus por todas as criaturas. Logo a seguir, porém, adoeceu gravemente de tuberculose, padeceu por três anos de sofrimentos atrozes que a obrigaram a se retirar da vida ativa da comunidade e a mergulhar completamente no puro sofrimento por amor a Deus. Santa Maria Madalena de Pazio Pazzi faleceu em 25 de maio de 1607 com apenas 41 anos de idade. A fama de santidade de Maria Madalena já havia se espalhado, tanto que em menos de 20 anos de sua morte, em 1626, o Papa Urbano VIII a proclamou beata. O Papa Clemente IX a canonizou em 28 de abril de 1669. Hoje, seus restos mortais incorruptíveis descansam no mosteiro a ela dedicado no bairro Caredi de Florença, na Itália. A grande mística florentina deve-se à centralidade da trindade na vida espiritual e eclesial e à vida de experiência interior como profundo amor a Deus. Porque, enfim, Maria Madalena de Pazzi, o Pazzi, era uma grande apaixonada pelo amor. Santa Maria Madalena de Pazzi rogai por nós. Vamos aqui no site revista.araltos.org falar também de mais alguns santos, porque eles são exemplos para nós. São Genádio, abade bispo do ano 925, abade do mosteiro de São Pedro de Montes, Espanha, foi eleito bispo de Astorga, mas renunciou à dignidade episcopal, retornando à vida monacal. São Gério, de 1270, depois de ter sido conde de Lunel, abraçou a vida de eremita e morreu durante uma santa peregrinação em Monte Santo, Itália. São Pedro, Dom Van Van, mártir, morreu em 1857, catequista e administrador paroquial, decapitado no Vietnã. São Dionísio Sebugvavo, mártir, morreu em 1886, era a página do rei Muanga, de Uganda, na África, quando se converteu ao cristianismo. O monarca cravou-lhe uma lança na garganta ao saber que ele estava catequizando o filho do primeiro-ministro. Olha, gente, que grande mártir. Beato Gerardo Mecate, eremita, morreu em 1245, distribuiu seus bens aos pobres e retirou-se à solidão em Vila Magna, Itália. Vila Manha, Itália. Beato Nicolau Se-Relski, presbítero e mártir, morreu em 1951, sacerdote do rito bizantino, preso no campo de trabalhos forçados de Javas, Moldávia, onde morreu. Olha que todos esses santos roguem por nós junto a Deus, porque nós acreditamos que as almas dos santos estão em comunhão com Deus. Shalom Adonai, é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Elo Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso, Ele proverá, Ele providenciará aquilo que você ora, que você suplica, que você pede, Ele proverá se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas, sim, não, ou espere. O que for melhor para nós, Deus vai fazer. E agora do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá, como nós dizemos, nós católicos, ou Maranatá, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia e o significado, é o mesmo, vinde Senhor Jesus, vem Senhor, um dia Ele vai voltar, não sabemos a data, nem dia, nem hora, não sabemos, por isso temos que estar prontos, a todo momento, por isso devemos confessar nossos pecados, sermos humildes, não devemos ser autossuficientes, soberbos, não, devemos ser servos, indignos servos, inclusive, porque somos pecadores, pecamos a cada momento, a cada átimo de segundo, estamos pecando, temos que reconhecer isso para termos a salvação eterna, São Paulo diz que quando tivermos a salvação eterna, já, na glória, ele diz, o sofrimento de agora, o sofrimento que nós temos aqui na passagem peregrina pela terra, nem se comparam com a glória que teremos na vida eterna, então vamos pensar nisso, e vamos nos reconciliar com Deus, porque nessa passagem aqui, nós somos pó, somos cinza, somos indignos servos, somos vermes, depois que morrermos e formos enterrados, em pouco tempo, nossos corpos se transformarão em vermes, depois pó, cinza, o que vale então é a nossa alma que vai para Deus e um dia nós teremos os nossos corpos glorificados, então, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, perdão Senhor pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna, meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com a glória futura